Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre o tema da campanha da fraternidade deste ano, Igreja e Sociedade. O Conselho Vaticano II indicou a necessidade de aproximar a Igreja dos pobres. Não apenas no sentido de solidariedade e compaixão, como sempre o fizeram nos séculos passados, mas também no sentido de uma real identificação entre a Igreja e pobres. Os fiéis seguem-se ao Senhor que se fez pobre, não buscam as glórias terrenas, mas a humildade e a abnegação. A Igreja não se põe mais a serviço dos poderosos, mas dos pobres de Cristo. A opção preferencial pelos pobres, afirmava o Papa Bento XVI, está implícita na fé em Cristo, naquele Deus que se fez pobre por nós para nos enriquecer com sua pobreza. E o Papa Francisco propôs, no início de seu pontificado, o empenho por uma Igreja pobre e para os pobres. O documento de Aparecida assume de modo prático a opção pelos pobres. Quantas vezes os pobres e os que sofrem realmente nos evangelizam? No reconhecimento desta presença e proximidade, e na defesa dos direitos dos excluídos, encontra-se a fidelidade da Igreja a Jesus Cristo. O encontro com Jesus Cristo, através dos pobres, é uma dimensão constitutiva da nossa fé em Jesus Cristo. Da contemplação do rosto sofredor de Cristo neles, e do encontro com Ele, nos aflitos e marginalizados, cuja imensa dignidade Ele mesmo nos revela, daí surge nossa opção por eles. A mesma união na Jesus Cristo é a que nos faz amigos dos pobres e solidários com seu destino. Depois de falar da opção preferencial pelos pobres, o texto base da campanha da fraternidade trata da conversão pastoral da Igreja. Recentemente, o Papa Francisco convidou todos os católicos a reconhecer a natureza missionária, cuja ação deve ser o paradigma de toda a obra da Igreja. Com este intuito, o Papa exorta a passar de uma pastoral de conservação para uma pastoral decididamente missionária. É importante trazer à discussão este tema, já que procura explicitar a natureza da missão da Igreja, para se evitar o risco de que, em suas relações com a sociedade, a Igreja se torne ou se compreenda simplesmente como uma ONG sociocaritativa. É preciso uma conversão eclesial para que a Igreja possa caminhar na fidelidade de sua natureza e missão, no autêntico segmento de seu Mestre. O Conselho Vaticano II apresentou a conversão eclesial como a abertura a uma reforma permanente de si mesma por fidelidade a Jesus Cristo. Toda a renovação da Igreja consiste, essencialmente, numa maior fidelidade à própria vocação. A Igreja peregrina é chamada por Cristo a esta reforma perenne. Como instituição humana e terrena, a Igreja necessita sempre desta reforma. Não obstante a finalidade da Igreja ser de ordem religiosa, a própria missão da Igreja que evangeliza possui, essencialmente, uma dimensão social. No próprio coração do Evangelho aparece a vida comunitária e o compromisso com os outros. O conteúdo do primeiro anúncio tem uma repercussão moral imediata, cujo centro é a caridade. O Papa Bento XVI afirmou que o serviço da caridade é uma dimensão constitutiva da missão da Igreja e expressão irrenunciável da sua própria essência. Aqui é oportuno recordar a mensagem dos bispos na Conferência de Aparecida, destacando que os discípulos missionários de Jesus Cristo, a partir de uma verdadeira conversão pastoral aos valores do Reino de Deus, devem ter uma ação concreta e eficaz na sociedade. Leva-nos a assumir evangélicamente e, a partir da perspectiva do Reino, as tarefas prioritárias que contribuem para a dignificação do ser humano e a trabalhar junto com os demais cidadãos e instituições para o bem do ser humano. O amor de misericórdia para com todos os que veem vulnerada a sua vida em qualquer de suas dimensões, como bem nos mostra o Senhor em todos os seus gestos de misericórdia, requer que socorramos as necessidades urgentes, ao mesmo tempo que colaboremos com os outros organismos ou as instituições para organizar estruturas mais justas nos âmbitos nacionais e internacionais. É urgente criar estruturas que consolidem uma ordem social, econômica e política na qual não haja iniquidade e onde haja possibilidade para todos. Igualmente, requerem-se novas estruturas que promovam uma autêntica convivência humana, que impeçam a prepotência de alguns e que facilitem o diálogo construtivo para os necessários consensos. E agora vamos falar da pessoa humana, da sociedade e da subsidiariedade. A pessoa humana vive na sociedade. A sociedade não lhe é algo acessório, mas uma exigência da sua natureza. Graças ao contato com os demais, ao serviço mútuo e ao diálogo com os seus irmãos e irmãs, a pessoa desenvolve as suas capacidades e assim responde à sua vocação. Para a igreja, a sociedade é como um conjunto de pessoas vivendo de modo orgânico. Ela é uma espécie de assembleia ao mesmo tempo visível e espiritual. É uma sociedade que perdura no tempo, assume o passado e prepara o futuro. Através dela, cada pessoa é constituída herdeira, recebe talentos que enriquecem a sua identidade e cujos frutos deve desenvolver. Com toda razão, cada um é devedor de dedicação às comunidades. Cada comunidade define-se pelo fim a que tende e, por conseguinte, obedece a regras específicas. Mas a pessoa humana é e deve ser o princípio, o sujeito e o fim de todas as instituições sociais. Uma das características mais importantes da doutrina social da igreja é a da subsidiariedade. É impossível promover a dignidade da pessoa sem que se cuide da família, dos grupos, das associações, das realidades territoriais, locais. Em outras palavras, daquelas expressões que agregam de tipo econômico, social, cultural, desportivo, recreativo, profissional, político, às quais as pessoas dão vida espontaneamente e que lhes torna possível um efetivo crescimento social. Este é o âmbito da sociedade civil, entendida como o conjunto das relações entre indivíduos e entre sociedades intermédias, que se realizam de forma originária e graças à subjetividade criativa do cidadão. A rede destas relações inerva o tecido social e constitui a base de uma verdadeira comunidade de pessoas, tornando possível o reconhecimento, de forma mais elevada, de sociabilidade. O princípio da subsidiariedade opõe-se a todas as formas de coletivismo e marca os limites da intervenção do Estado. Visa harmonizar as relações entre os indivíduos e as sociedades e tende a instaurar uma verdadeira ordem internacional. A sociedade é indispensável à realização da vocação humana. Disso devemos estar profundamente convencidos, por isso que temos que valorizar esta presença do cristão na sociedade para transformá-la e torná-la cada vez mais fraterna. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto